O que leva uma pessoa a desistir da existência? Será que andamos tão ocupados e impedidos de enxergar a dor do outro? No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E desde 2003, a campanha Setembro Amarelo acontece em todo o país, com o intuito de diminuir esse número. Em Belém, a Assembleia de Deus abriu as portas para conscientizar a população da importância do mês da prevenção ao suicídio. Por meio da sua missão com psicólogos e terapeutas, a igreja disponibilizou uma ação com palestras e atividades no Templo Central. Por todos os lados, frases incentivadoras, palavras cheias de vida, cuidado e amor distribuídos da forma mais doce possível. A árvore foi confeccionada carinhosamente por cada um que passou por aqui, de pouquinho em pouquinho, e todos, juntos, deixaram ela assim, da mesma forma que a Assembleia de Deus acredita contribuir para mudar essa realidade. Respire, olhe para o lado com afeto e espalhe alegria e esperança. Respire, olhe para o lado com afeto e espalhe alegria e esperança. NoPPК Legenda por Sônia Ruberti